Boa tarde, Jardim 2! Boa tarde, Anne, Anelita, Ana Laura, Fernanda, Márcio Miguel, Arthur, Davi Luiz e Francisco. Jardim 2, hoje nós vamos trabalhar com a nossa apostila Numerar, a apostila do Mascotinho Laranja, na página de número 23. Primeiramente, vamos registrar a data do dia de hoje. Então, hoje é sexta-feira, dia 29. Acompanhe aqui, Katia Jaque, como que se escreve o número 29. O número 29 se escreve assim, é o número 2 e o número 9. Vinte e nove. O mês é o mês de maio, mês de número 5 e o ano é o ano de dois mil e vinte. Dia vinte e nove do cinco do ano de dois mil e vinte. Jardim 2. Nessa página aqui, nós vamos estar trabalhando com os números até vinte. Trabalhando com os números e quantidades até o número vinte. Antes de iniciar essa atividade, vamos revisar esses números fazendo a contagem deles? Acompanhe aqui com a Tia Jaque, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Depois do dez vem o número onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Jardim 2. A nossa primeira atividade vai ser um jogo da memória aonde vocês vão estar trabalhando os números de um a vinte e também as suas quantidades. Esse jogo da memória, nós vamos encontrar ele no nosso material de apoio na página de número cento e dezenove. Então, vocês têm nessa página cento e dezenove, esse jogo aqui, aonde vocês vão estar destacando para jogar com a mamãe, com a família, com o irmão, tá? Então, a Tia Jaque vai destacar aqui o joguinho, as peças, e aí vocês vão acompanhar como que esse jogo funciona, tá? Então, Jardim 2. A Tia Jaque já destacou as pecinhas do nosso jogo da memória dos números e quantidades. E aí, de um lado, vocês vão deixar os números, números de dez até o número vinte. Do outro lado, vão ficar as quantidades. Nesse jogo também tem essas duas peças, que é as peças do mascotinho da nossa apostila, né? O mascotinho que representa a apostila numerar, mascotinho laranja. Então, depois que vocês deixaram de um lado os números e do outro as quantidades, vocês vão virar, né? Todas as pecinhas. Ajuda aqui, ó. Aí, para vocês decidirem quem vai começar, vocês podem jogar para o rim, para a Tia, vai jogar aqui pedra, papel e tesouro. Vamos lá? Pedra, papel, tesoura. O papel embrulha pedra. Então, a Tia Jaque vai começar. Deixa eu ver. Eu virei... Esse daqui é o número um e o número oito. Então, é o número dezoito. Agora, eu vou escolher aqui uma pecinha desse lado para ver se é a quantidade de dezoito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito! Olá, Tia Jaque teve sorte! Então, eu fiz aqui o par. Então, eu vou retirar as fichas. Agora, é a vez da minha ajudante. Vai, escolhe uma pecinha. Eu quero essa. Isso, vire. Olha só. É o número um e o número zero. Então, é o número dez. Agora, ela vai ver se ela consegue achar a pecinha que tem, que representa a quantidade de número dez. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze. Então, ela não marcou ponto, não vai retirar as peças. Vamos virar novamente. Agora, é a vez da Tia Jaque. Deixa eu vir aqui. Vou virar essa peça. Olá! A peça do mascotinho laranja. Eu lembro que ele estava por aqui. Vamos ver se eu acho ele. Eu acho que é essa. Não! Essa pecinha representa a quantidade de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, não é. Não marquei ponto. Agora, é a vez da minha ajudante novamente. Eu vou pegar o número. Número um e número zero, que é o número dez. Vamos ver agora se você tem sorte. Conte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, muito bem. Então, a minha ajudante marcou um ponto. Então, vocês vão jogando assim e quem vai ganhar esse jogo é quem terminar com mais fichinhas, né? Então, digamos que vocês terminem o jogo de vocês com oito fichinhas e a pessoa que vai estar jogando com vocês termina com seis. O número maior é o número oito. Então, quem ganha é você. Que jogo legal, né, Jardim Dois? Uma delícia jogar jogo da memória de números e quantidades. A grande importância desse jogo, Jardim Dois, é que sempre vocês estejam contando cada objeto, né? Para ver quantos que vai ter e também que vocês vão reconhecendo os números das cartas, né? Aí, depois que vocês jogarem esse jogo, vocês podem jogar várias vezes, né? Vocês vão fazer atividade da página de número 23. Aqui nessa página, nós temos cartas com as quantidades e cartas com os números, né? O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar ligando as cartas e formando pares. Então, ó, vamos começar aqui com a primeira. Vamos contar aqui quantos patinhos tem nessa carta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. O número treze. Como que se escreve o número treze? O número treze é o número um e o número três. Então, o número treze está aqui. Então, vocês vão estar ligando com o lápis de escrever. Olha só, já que vai ligar aqui para mostrar para vocês. E assim, vocês vão estar fazendo com todas essas cartas formando os pares. E essa foi a nossa aula de hoje, Jardim 2. Um grande beijo e até a próxima. Beijos, tchau! Tchau! Tchau!